Fala pessoal, beleza? Richo de Ribeiro falando, domador e treinador da doma gringa Vamos para mais uma aula e aqui a gente está aqui Hoje eu quero falar com vocês a respeito da diferença que eu vi Do Brasil para os Estados Unidos no mundo do cavalo, tá? São dois mundos diferentes, mas esses dois mundos diferentes se resultam no mesmo lugar É o cavalo em si, tá? A primeira diferença que eu vi da doma no Brasil para a doma nos Estados Unidos Foi... quando eu comecei eu vi uma doma muito cruel As pessoas maltratavam muito os animais Não procuravam entender como o seu cavalo pensava, como o seu cavalo pensa Como que ele agia, por que ele agia daquela forma, não Eles preferiam levar aquilo na brutalidade É... e no final das contas o cavalo às vezes fazia alguma coisa Mas não era porque sabia Não era porque o cavalo era bom Porque o cavalo era habilidoso É... o cavalo fazia Porque tinha medo de apanhar Entendeu? Então eu tenho uma coisa para falar para você Cavalo que aprende a base de medo Desmorona Como assim? Desmorona O cavalo que aprende a base da pancada O cavalo aprende a base, igual eu falei, de maus tratos Ele cai Por que que ele cai? É a mesma coisa que construir uma casa Como tudo começa no chão Tudo começa pela fundação Se você tem uma fundação que foi construída em cima de areia Suas paredes vão cair Isso é óbvio Se der um... Tremer um pouquinho as paredes Elas vão cair Se você constrói uma fundação em cima de uma base de pedra Elas vão ficar sólidas Elas vão ficar firmes É a mesma coisa que o cavalo Se você inicia bem Você vai acabar bem Se você inicia mal Você vai acabar mal também Então é... Eu vi muitos maus tratos por aqui No Brasil Atualmente estou no Brasil Cheguei dos Estados Unidos Tem... Acho que 3 para 4 semanas E... Cara eu vi uma realidade totalmente diferente lá Lá nos Estados Unidos As pessoas procuram entender o cavalo Lá o cavalo passa a ser mais do que um cavalo Ele passa a ser... Pode ser entre asas Um membro da família Entendeu? É... É muito acompanhamento É muito cuidado Cara É muita diferença Tá? Aí as pessoas vão ver Ah Richard Mas onde você cresceu Não sei o que É mais carente Sim Muito mais carente sim Em termos financeiros E para a gente ter um cuidado com o cavalo A gente tem que ter recurso financeiro Para poder apoiar o cavalo É a mesma coisa se você tem um filho É uma responsabilidade O cavalo também é uma responsabilidade Se você não tem essa responsabilidade com ela Infelizmente as coisas não vão seguir Da forma correta Beleza? Então a diferença na Doma Foi em questão disso Da Doma Que eu estou querendo dizer para vocês Muito maus trato E lá a galera procura entender Por que o cavalo está agindo assim Se não está dando certo Elas procuram um profissional Um médico veterinário Pode ser que às vezes um cavalo está pulando Está pulando Está pulando Às vezes não é por falta de treinamento Por falta de correção Às vezes é uma dor Que o seu cavalo está sentindo na coluna Entendeu? Elas procuram Fisioterapeutas Procuram realmente Tratar do cavalo Como ele deve ser tratado Beleza? Então pessoal Para você que começou a domar Procure entender Como o seu cavalo pensa Para Analise ele Para um dia E Fica olhando para ele Repara os movimentos dele Tente entender Como que é a movimentação dele Por que Entendeu? Procure entender Desde o manejo Até o topo do treinamento Vocês tem que entender Como que o seu cavalo funciona Vocês tem que entender Por que que ele funciona daquela forma Ou seja A bio dele Você tem que entender Como que é Que funciona a partir disso Em termos de treinamento Voltados para rédeas Eu vi uma diferença gigante também Que foi o seguinte É Tem dois tipos De treinamento Treinamento Que trabalha mais condição Condicionamento E o treinamento Trabalha manobras No Brasil Eu vi que as coisas São invertidas Comparadas com os Estados Unidos É aqui Os cursos que eles ministram aqui Eles ensinam muito condicionamento E esquecem a manobra E eu tive esse problema Quando eu comecei Eu sabia fazer os condicionamentos Muito bons Porém minhas manobras Não eram boas E eu não estava satisfeito com aquilo Não estava mesmo Procurava conhecimento Para melhorar isso E nos Estados Unidos Não Eles iniciam com a manobra E não com o condicionamento Eles condicionam a manobra Diferente daqui do Brasil Que eles ensinam Condicionamento Para depois colocar a manobra O que é condição O que é manobra Manobra Gente Dá o exemplo de heads Spin Galope Círculo Rollback Troca de mão E etc Isso são manobras Condicionamentos Círculo Arco reverso Diagonal E enfim Entre outros Então a diferença dos dois São esses daí Beleza Então O que traz o resultado É você trabalhar a manobra Primeiro Pelo menos na metodologia Que a gente trabalha Focar bastante No trabalho de chão Colocar as manobras no chão Depois condicionar as manobras no chão E quando você vai Para a parte montada Que é lá para frente É outra vida Para o seu cavalo Beleza Pessoal Muito obrigado Por estar acompanhando até aqui Até a próxima aula Tamo junto